Fala aí seus mal acabado, bom? Bom! Tá muito bom pra Royal Winfield! Mas antes de falar toda essa grosera que eu vou falar aqui, como sempre, eu quero pedir pra você deixar já o joinha, deixa o joinha, se você já é inscrito, já ativa logo o maldito sininho pro robô desgraçado do YouTube, entender que vocês gostam do pior canal do YouTube, tá? Me segue lá no Instagram, promoções dos meus patrocinadores todos os dias, tá? E eu estou aqui em Campinas, São Paulo, estou aqui numa continente ao GT, Royal Winfield, pra falar de Royal Winfield! Galera, Royal Winfield batendo recorde de vendas da própria marca, com 6.000, mais de 6.600 vendas de janeiro de 2022, até agora, setembro de 2022, E metade, praticamente metade dessas motos, só Meteora 350! Obviamente que eu vou puxar a sardinha, né, pra Royal, meu patrocinador, Royal Winfield Campinas, uma das concessionárias que mais vende Royal no Brasil! E eu estou pilotando uma continente ao GT! A Royal Winfield chegou ao Brasil, né, retornou ao Brasil há praticamente 5 anos, com muita agressividade no mercado, né, entrou com muita vontade, com preço bom, e ainda mantém um preço muito bom, competitivo, só pra vocês terem uma ideia, eu vou dar um valor aqui, é um valor por alto, tá? Não é um valor exato, mas se você quiser comprar uma continente ao GT dessa, dessa aqui, tá? Eu vou dar um valor por alto, tá, gente? Não é um valor exato. Você dá em torno de 7.000 reais de entrada, e divide aí, sei lá, em 48 vezes, eu não lembro, aos certos são 48 vezes, de pouco mais de 700 reais. Então, é uma moto de 47 cavalos, uma moto com mais de 5 kg de torque, uma moto muito divertida, eu já fiz um vídeo mostrando, eu tenho uma Interceptor que é bem tipo essa aí da frente, que tá o Felipão, que é o gerente da Royal Winfield Campinas, que tá aqui me acompanhando nesse rolê em Campinas, e só pra vocês entenderem, moto pra pronta entrega. Então a Royal, ela tá muito agressiva no mercado, oferecendo um produto muito bom, um produto que evoluiu nesses 5 anos aqui no Brasil, eu digo pela Himalayan, porque eu tô testando a minha, que eu, vocês sabem que eu tive muito problema com a minha primeira Himalayan, já tô na segunda Himalayan, que é a remala acabada, e eu já percebi as evoluções na moto, tanto evolução estrutural, quanto evolução, sim, no remapeamento, tem muita coisa legal que eu vou mostrar pra vocês no vídeo, em breve, e pra mim, a grande virada da marca foi quando ela lançou as Twins, né, exatamente essas duas motos, a Interceptor e a Continenta OGT, com esse motor bicilíndrico paralelo, que é um motor muito bom, gente, é um motor que dá pra você viajar, dá pra viajar com segurança, dá pra você ficar numa velocidade cruzeira aí de 120 km por hora tranquilo, dá pra viajar com garupa na Interceptor, com algumas modificações no banco, aí eu recomendo que você coloque a capa da GV Bancos, tá, pra você ter mais conforto, e é uma moto extremamente divertida. Logo depois dessa grande virada de página, e pra positivo, da Royal Infield, e eu tô falando do Brasil também, a Royal lança a Meteoro 350, que essa sim foi a moto, a moto que mostrou ao Brasil por que que a Royal veio, com um preço bom, uma moto boa, que não teve os mesmos problemas das primeiras versões que chegaram aqui, a Classic 500, a Bullet, a Himalayan, então a Meteoro 350, ela já muda, esse conceito de moto problemática da Royal, a Royal cada vez mais evoluindo, entregando um produto com mais qualidade, e exigimos cada vez mais, eu como produtor de conteúdo, independente de ser patrocinado, eu exijo qualidade, eu tô aqui sempre brigando pra que a Royal entregue qualidade, por isso que alguns fanboys da marca, eles não me entendem, não gostam de mim, porque acho que só porque eu sou patrocinado, eu tenho que, ou porque eu tenho uma Royal, eu tenho que só falar bem da marca, e não é bem assim, eu acho que pra marca melhorar, a gente tem que bater nela, a gente tem que exigir melhoria, e a Royal tá aí, realmente mudando o mercado brasileiro, entregando moto com preço bom, pronta entrega, a Royal do Brasil teve uma dificuldade esse ano, pra poder entregar algumas motos, não por incompetência dela, mas sim pela dificuldade da Royal Global, a Royal India, ela não conseguiu entregar motos, porque teve problemas no final de 2021, com o C19, algumas fábricas tiveram que paralisar a produção de motos, então isso afetou toda a cadeia produtiva, e a entrega das motos em 2022, então eu venho falando isso durante todo o ano, que a Royal Infield Brasil, ela não teve culpa, da redução aí de importação das motos, mas olha só, ainda assim, conseguiu vender mais de 6 mil motos no Brasil, mérito aí da Royal, e esse vídeo aqui é exatamente, eu estou parabenizando a Royal Infield do Brasil, pela competência de vender motos aí, com preço competitivo, bem competitivo, no mercado aí, que tem sido cada vez mais restritivo, na venda de motocicletas, com parcerias boas com o banco, por exemplo, o Banco Alfa, eu já fiz negócio com o Banco Alfa, o Banco Alfa tem boas taxas, é um banco que trabalha muito bem, pra você que quer financiar uma moto da Royal, então, a Royal Infield Brasil, ela chegou com alguns tropeços, mas agora em 2022, eu tenho que parabenizar, porque, não é um, poxa, 6.600 motos, mais de 6.600 motos vendidas, não é um número absurdamente, comparado, não é um número tão alto, comparado às binárias, mas é um número bastante significativo, pra uma marca, que agora anunciou em 2022, a montadora aqui no Brasil, e a gente espera em 2023, com a montagem das primeiras motos, eles afirmam, acho que ainda em 2022, vão iniciar a montagem das primeiras motos, mas vamos considerar 2023, vamos torcer pra que, pelo menos essas 6.600 motos, em 2023, dobre esse valor, vamos dobrar a meta, e tudo isso é positivo, gente, pensem comigo, quanto mais competitividade no mercado, melhor, quanto mais players no mercado, melhor, quem ganha é o consumidor, uma moto dessa, custa 30 mil reais, essa mesma aqui, Continental GT, uma moto muito divertida, uma moto que dá pra você fazer rolê, dá pra viajar, é uma moto que dá pra ter uso urbano, é uma moto que não é tão cara assim, de consumo de combustível, faz aí 25 km por litro, é uma moto aí, de manutenção de, de moto de média alta cilindrada, manutenção não é barata, nem seguro, mas é uma moto acessível, pra você que quer ter uma moto, de média alta cilindrada, pra se divertir, assim como a Interceptor, agora, a Meteoro 350, é uma moto aí, sucesso da Royal, eu tenho certeza, se tivesse 4 mil unidades, só de Meteoro 350, vendia, se tivesse 10 mil unidades, vendia, vendia tudo, porque é uma moto, é uma custom, que retomou, aquela vontade do brasileiro, de ter uma moto custom, barata, acessível, econômica, tá bom? Parabéns aí, a Royal Infield Brasil, a estratégia de vendas, agressiva, que continua assim, em 2023, e eu sigo forte aqui, na marca, vocês perceberam, que eu tenho batido, muito menos na Royal, não é porque eu sou patrocinado, não, porque mesmo patrocinado, eu batia, mas eu estou batendo menos, porque eu estou vendo, que a Royal, está fazendo, muita coisa certa, no mercado, tá bom? Deixa aí seus comentários, eu quero saber de vocês, o que vocês pensam, eu sei que vai ter muita gente aí, falando groselha, dizendo que a moto não presta, blá, 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 mas, o que eu digo para vocês é, quanto mais players, no mercado, quanto mais, marcas e motos, e variedades e preços, melhor para todos nós, tá bom? Estou aqui na Royal Winfield Campinas, deixa aí seus comentários, estarei aqui na Royal Winfield Campinas, à tarde, até o final do mês de setembro, tá bom? Beijo para vocês, valeu, e até amanhã. E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores e membros, deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo, está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final, de todos os vídeos, deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro, ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se, barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto